Gente, 7h14, atenção, atenção, uma cena muito triste, num dos mais belos cartões postais da Orla de Atalaia, lamentavelmente aconteceu neste domingo um afogamento com vítima em um dos lagos da Orla. Essa reportagem 7h14, bom dia, 7h14, Jéssica Cruz, balança aí. Clécia Maria estava passeando nos lagos da Orla quando percebeu o afogamento. A cena assustou quem estava no local. No momento que a gente estava alimentando os peixes, o senhor foi e pulou. Na qual a gente, o pessoal que vende ração e tudo, a gente gritou. Tem um homem que pulou e ele está se afogando. Aí o pessoal falaram, não, ele está só nadando. A gente disse, não, a gente veio aqui há dois anos e ninguém toma banho aqui mesmo porque não pode. Aí eu só sei que quando demorou algum tempo que realmente viram que ele estava cada vez mais se afastando, o irmão dele pulou. A vítima foi o Ailton Alves Santos, de 54 anos. Era artesão. Segundo familiares, o homem teria ingerido álcool durante a tarde. Por isso, teria caído no lago. A irmã da vítima foi quem reconheceu o corpo no local. A vítima foi resgatada pela equipe do Corpo de Bombeiros. Segundo os socorristas do SAMU, um outro irmão do homem tentou o socorrer, mas quase se afogou. Ele foi encaminhado para o hospital. Quando a gente chegou, a gente estava na base, foi acionado pelo SAMU, via 192. E quando a gente chegou aqui na cena, o pessoal do bombeiro já estava aqui, já tinha tirado a vítima do lago. E já tinha iniciado a manobra de RCP. E a gente contribuiu também com a manobra, realizou acesso venoso, periférico. A gente colocou o DERA para ver se tinha ritmo no coração, para ver se conseguia dar um choque, né? Para ver se dava uma reanimada. Mas, infelizmente, não conseguimos. Ele veio a óbito. Foi acionada a lusa também. E outra viatura, porque o irmão dele também tinha tentado ajudar ele a sair de dentro do lago. E ele está bem, já está no Hospital Zona Sul, se eu não me engano. E, infelizmente, ele veio a óbito. E são 7 horas e 16 minutos. E não dá para fazer, assim, um juízo de valor exato, né? Finalizado, mesmo porque nós não temos todos os dados. Mas, às vezes, o consumo excessivo de álcool e tudo mais. Às vezes, por uma questão ou outra, 54 anos de idade, um senhor maduro. Exatamente o que aconteceu. Vamos aguardar.